O Hawkes dizia que 85% das pessoas estavam abaixo da escala de 200, que é a escala da coragem ou da esperança, da integridade, e por isso as pessoas adoecem. 85%, ou seja, só 15% da humanidade está acima da frequência da coragem. Então nós colocamos como propósito do nosso trabalho ajudar as pessoas a irem pelo menos para a coragem, porque se você chegar na coragem, você já traz a esperança de volta. Você sai do comportamento infantil da criança que reclama para o adulto que protagoniza, que é responsável totalmente pela sua vida e que vai buscar o aprendizado das experiências para adquirir sabedoria evolutiva. Então o objetivo do nosso trabalho, treinamento de reprogramação quântica celular, é contribuir com vocês para que vocês possam iluminar a sua vida cada vez mais. Legenda por Sônia Ruberti